Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais uma edição do nosso programa. Um programa daqueles em que você está acostumado, um programa em que você vai conhecer um pouco mais das pessoas que são de outro nível, de outra atividade, mas que quando chegam aqui abrem o coração e abrem até o peito para cantar quando são fiéis cantores, fiéis admiradores da música brasileira. No programa de hoje, a gente vai receber dois representantes do extremo sudoeste goiano, lá na cidade de Caçu. Ela é prefeita e ele é vice-prefeito e vem para contar um pouco sobre a cidade, falar um pouco naturalmente sobre a cidade, sobre política e falar também sobre a própria vida, porque para mim não tem coisa mais interessante, mais importante, prefeito, do que as pessoas abrirem o coração, contar a própria vida, falar de vida. Quem é que não para para ouvir uma boa história bem contada, não é verdade? É claro. Então hoje você vai conhecer um pouco mais da prefeita Ana Cláudia Lemos, ela que é prefeita de Caçu. Tudo bem, prefeita? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Olá a todos os telespectadores. Estamos aqui juntamente com o nosso vice-prefeito, nessa tarde maravilhosa, juntamente com esse grande apresentador, Paulo Bennings. E estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, né Paulo? Muita, um pouquinho da muita história que a senhora já construiu, né? Uma vez vereadora, duas vezes prefeita. Quer dizer, quem tem esse currículo todo na política não pode ter pouca história, não. Deve ter muita. E claro que a senhora tem pretensão também, a gente vai saber qual é daqui a pouco. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui o vice-prefeito da Ana Cláudia, que é o Ivair Guimarães, que é do PP? PP, isso. Isso, tudo bem, Ivair? Tudo bem, Paulo. É uma satisfação muito grande que está no seu programa. Paulo Bergs, para mim, é uma referência, né? Eu, desde a adolescência, não é que... é porque eu sou novo, não é, Paulo? Então, vendo ele aí, ele se confunde com a história da televisão do Estado de Goiás. E hoje eu fico até emocionado de poder estar sendo aqui entrevistado no seu programa, um programa leve, gostoso do pessoal ver. E a gente está aqui, somos do Partido Sim Progressistas, né? À disposição para poder estar aí dialogando e conversando com seus telespectadores, mostrar um pouquinho lá do nosso extremo sudoeste de Goiânia, especialmente a nossa querida Caçu. Legal. Você vai conhecer mais sobre Caçu. Eu não conheço a cidade de Caçu, mas vou conhecer através desses dois representantes. Quem nasce em Caçu é Caçuense. 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 Não pode confundir com caçuíno. Por quê? É caçuíno. E o que é caçuíno? Suíno. Ah, caçuíno. Não, não pode. Não pode. Não pode mesmo. Esses dois caçuenses vão contar um pouco da história da vida lá em Caçu e também da história deles próprios na política. Fique ligado, a gente volta rapidinho. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje dá aqueles programas leves, gostosos de assistir e, eu digo, mais gostosos ainda de fazer, porque a gente vai conversar com duas pessoas que têm muita história para contar e história dentro da política também. Ela é prefeita pela segunda vez da cidade de Caçu, que fica no extremo sul do oeste de Goiânia, de Goiás. E ele que é vice-prefeito, que é o Ivair Guimarães. Começo conversando com a senhora, primeiras mulheres, não é? Isso. Ladies first. Primeira a senhora. Como é que foi essa história da senhora entrar na política? Como é que a senhora foi parar na política ao ponto de ser reeleita prefeita da cidade? Então, Paulo, a minha história é longa. Eu venho de família muito humilde, ali da região mesmo. A minha mãe tem o dom de acolher as pessoas, a minha família toda, ali na região da Pedra Branca, eles costumavam, tinham o hábito de realizar as festas para o convívio social mesmo, né? Todo o interior cria o seu regime, né? Para que todos possam estar em convívio social. E eles tinham a tradição da reza do terço, da folia, de festas de aniversário. Me lembro também quando fazia as famosas, falavam traições, né? Faziam aquela surpresa onde eles iam, fazia a limpa de um pasto e tinha que fazer uma galinhada no fim do dia e a festa, e a festa amanhecia. Por que traição? De onde estava a traição? É porque é uma surpresa. Só que eles falavam traição. Fazia aquela traição, né? Chegava e fazia aquela surpresa. É uma festa que eles chegavam à vizinhança e ali eles faziam a limpeza no pasto, reforma da casa, aquilo que era necessário. Vi uma necessidade do vizinho e o grupo se reunia e ia lá dar aquele socorro para o vizinho. Mas o vizinho, a nova história, pagava a conta. Era uma surpresa. E o vizinho pagava a conta, porque tinha que dar a janta e a festa. Mas lá ia já o sanfoneiro, já ia os dançadores, já ia as cozinheiras e ali a festa acontecia. Então eu cresci nesse meio, né? Através desse convívio da minha mãe e da minha avó, porque o meu avô faleceu, eu era bem criança, o meu pai ausentou de casa, eu era muito pequena, então eu convivi com a minha mãe e com a minha avó. Eu cresci nesse ritmo e eu trouxe isso para a minha vida. Quando eu casei, aos 16 anos, eu casei, entrei em uma família também de uma cultura muito forte, que é a família dos Marciano, meu esposo, e a família da minha sogra era do Severino, da minha sogra, né? E assim nós tivemos quase que uma cultura semelhante. E assim nós fomos, criamos nossa família e a minha sogra que me incentivou a entrar na política. E segundo as tradições, quem combina com a sogra vai bem na vida, né? É verdade. E a minha sogra me incentivava muito na política, falava, olha, vai, você tem o dom, você trabalha muito pelas pessoas, ajuda a melhorar a qualidade de vida de muita gente, então você tem um dom de ajudar as pessoas, né? Então a política precisa disso. E eu nem sabia que eu gostava de política. Acabou que com incentiva, aí meu sogro dizia, Dora, para com isso, Dora, vai colocar a menina a mexer com política, a política não presta. Olha como que são os políticos de hoje em dia, não compensa entrar na vida pública. A minha sogra, ah, nego, quando a pessoa presta, tudo vai, né? E ele, insistindo, ela não que me colocasse nesse meio, ela falou, vai lá e arruma o dinheiro e traz que eu vou bancar a política dela. E assim ela patrocinou minha política, né? Para a vereadora, fui do nosso grupo político, eu fui a primeira colocada no nosso grupo, na nossa coligação. E continuei o meu trabalho naturalmente, né? Aquilo que era natural para mim, para ela, era uma novidade. E ela dizia, agora você vai subir de cargo, você vai candidatar a prefeita. Eu dizia, mas dona Dora, eu nem tenho tempo, eu sou muito familiar, né? Eu com três crianças já na adolescência. Ela disse, não, não, seus meninos têm tradição, não tem erro não, vamos entrar. Aí meu sogro, novamente, Dora, mas não pode fazer isso com a menina, tira ela desse caminho, não pode mexer com política, política não é bom. É bom, nego, você está vendo que ela deu certo na política, ela não se perdeu na política. E assim ela incentivou, vai lá e vende um caminhão de boi e me dá o dinheiro para ajudar ela na campanha. E assim foi, sabe? Então a gente fala nesse tom de brincadeira, mas é um tom de apoio. Meu esposo, também muito familiar, muito bom pai, muito administrador, é uma pessoa que tem uma visão muito longa, inteligente, ele vê ao longe e me apoiou também. E apoia? Apoia. Seu trabalho político? Me dá muito apoio, assim, ele acompanha o meu trabalho de perto, né? E ele vê que eu faço bem, né? Para muitas pessoas. E a política precisa de pessoas sérias, né? Pessoas honradas. E eu acredito muito nesse trabalho, né? E com o apoio da família, a gente consegue mostrar que vale a pena você melhorar a qualidade de vida das pessoas através do seu trabalho. Porque a política, ela nada mais serve do que para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Principalmente quando você olha uma cidade como um todo, que você vê que tem que melhorar. A vida da criança na creche, a vida do homem do campo, a vida dos estudantes, da educação, da saúde. Então, assim a cidade cresce. E eu entrei nesse caminho, né? E na sequência disso tudo, fiz o meu governo de forma familiar. De forma, nossos secretários eram todos técnicos. Nós não fazíamos política dentro da máquina. Eu trouxe para a minha vida pública, a minha vida particular. Que foi como eu governo a minha casa, eu governo a prefeitura hoje. Dou autonomia aos gestores, porém acompanho de perto. Então, nós somos uma família que administra a cidade. Não é a prefeita, não é o vice. Todos os nossos secretários merecem esse crédito. E com isso, nós não tínhamos o histórico de reeleição na cidade. E a população me consagrou novamente, com o apoio novamente da minha sogra. Eu que pensava em desistir da vida política, já que eu já tinha feito a minha parte no meu ponto de vista. E ela dizia, não, Ana, você não venceu os seus compromissos políticos com o mundo ainda. Você vai ser candidata novamente. E eu, mas minha sogra, como que... Ela tinha uma visão, sabe? E ela muito sábia, você vai entrar. Entrei e deu certo. A culpada, então, é a sogra. Tudo é a sogra. O tal da sogra, está vendo? Até na fama ela leva a fama. A fama boa. Então, eu dou graças a esse trabalho que eu faço hoje com a visão da minha sogra. Veio da minha mãe, da minha família, mas a minha sogra que me incentivou. E com isso, deu certo. Fui para a reeleição novamente. Estamos fazendo, no meu ponto de vista, uma boa administração. Porque nós estamos vivendo um momento diferente, atípico, pós-pandemia, mudança de governo. Tudo é novo hoje. Então, nós estamos trabalhando com muita segurança, com muita seriedade, esperando o que vai acontecer a nível Brasil. Porque nós não podemos dar passos largos, porque nós não sabemos o que virá pela frente. Mas nós temos um planejamento, uma programação para esses próximos dois anos. Nós estamos lá iniciando várias obras importantes. Uma delas é o setor industrial, que existe há mais de 30 anos. E político nenhum deu importância para aquele setor produtivo, porque não se dava voto. Como nenhum investia em minha educação, porque não dá voto, não rende votos. E nós estamos investindo. A qualidade da educação tem melhorado muito. As escolas praticamente parecem esse estúdio aqui. Eu costumo dizer que as escolas do município de Caçu parecem casas de noivas. Porque são lindas as escolas, cada uma mais edificada que a outra. Os investimentos lá são altos. E o resultado, consequentemente, são bons. Nós temos uma... Na área da pedagogia, na área da educação, nós temos profissionais praticamente em todas as áreas. A gente não exporta ninguém nem para dar palestras. A não ser os cursos que nós trazemos para aprimorar. Mas é muito bom. Caçu, Paulo, você esteja convidado a conhecer. A qualidade de vida lá em Caçu é muito alta. Lá nós temos potencial turístico, que nós estamos preparando o município para receber o investimento turístico. Antes não teria como investir, porque a cidade era uma cidade rica, mas uma cidade destruída. Cheia de buracos, pouca iluminação. Nós não temos ainda, não tinham, nós melhoramos, mas ela ainda não tem aquele embelezamento que precisa para o turista vir ter interesse em Caçu. Nós estamos preparando para fazer portais na entrada da cidade. Antes não tinha nem como fazer, porque nós temos esse setor industrial, que ele é a margem da GO, que não dá condição aos trevos. Porque lá toda enxurrada vem para os trevos, causa dano na malha asfáltica, acaba com tudo, sabe? Então, hoje a cidade está sendo estruturada para receber fortemente o turismo. Inclusive, neste próximo final de semana, todos estão convidados a conhecer Caçu. Nós temos lá o encontro de carros antigos, que vão os turistas de toda a nossa região. Inclusive, Goiânia é pertinho, Paulo, pode pegar seu carrão aí e descer para lá. 330 km, é uma festa maravilhosa. Lá nós temos o costelão assado lá, para receber a turma, todos os turistas que vão, eles são bem acolhidos. Ah, que legal. Posso ir então com o meu Old Moosby, ou posso ir então com o meu Cinca Chambor? Escolha. É? Ah, irei lá, irei lá. Então, fica o convite aqui da prefeita, para todo mundo que está vendo a gente nesse momento, para que participe desse encontro que acontece lá em Caçu, nesse final de semana. E o vice-prefeito Ivair Guimarães, o senhor tem um Cinca Chambor também, não? Não tenho, Paulo. Não tem? Mas tem um fusquinha lá, daquele bem antigo, dá para poder entrar no meio para fazer uma graça. O senhor acabou entrando na política de que jeito? Como é que é um homem ser vice de uma mulher? Paulo, isso tem sido para mim. Eu faço a pergunta porque a gente vive num país machista. Muito machista. Então, está aqui o Ivair, que é homem, e é vice da Ana, que é mulher, e é prefeita da cidade. Eu sou, inclusive, o segundo vice. No primeiro mandato era outro homem, para você ver que a mulher é líder mesmo. Mas, assim, é uma pergunta até interessante, Paulo, porque realmente é uma situação em que muitos perguntam. É, mas e aí? Como é que é? Será que vai dar certo? Será que não vai? E aí eu te respondo. A mulher parece que tem uma particularidade a mais de administrado que a gente, que é aquele feeling de deixar tudo arrumadinho, tudo bonito, que ela estava dizendo das escolas, é uma realidade. Ela trouxe para as escolas de Caçu, no primeiro mandato dela, inclusive nem eu fazia parte, toda a reforma de deixar tudo bem estruturado, bem aconchegante, para despertar o interesse do aluno e dar segurança ali para o profissional que está trabalhando. Então, isso é realmente uma dádiva poder falar que sou vice-prefeito de uma mulher. Para mim, já ser vice da minha cidade, da cidade em que eu nasci, é uma honra, Paulo. Porque, assim, eu gosto muito da minha cidade, sou suspeito de falar, fui nascido e criado lá, minha família tradicional também, um dos fundadores da cidade de Caçu, era meu bisavô, e minha família também sempre militou na vida política. Meu pai já foi vereador. Eu cresci nesse meio, mas tinha um pouco de distanciamento. Mas, assim que fiquei adolescente, comecei a participar mais, ver meu pai na Câmara, e as coisas participando com o grupo político dele, vendo ali pessoas sérias, pessoas honradas, preocupadas, que não tinham interesse financeiro nenhum, em nenhuma situação política do momento, preocupadas em estar resolvendo as situações para o município, né? Tios, parentes, amigos do meu pai, todos juntos lá, e a gente foi embrenhando por esse meio político. Parece que foi sendo captado, né? Por essa, vamos dizer assim, essa energia de poder ajudar o próximo, ajudar a cidade, o lugar onde você nasceu. Então, com isso, a gente começou na vida pública através de ser secretário do município, num governo passado, onde eu fui, depois deixei de ser, empreendi na vida profissional, sou formado em administração de empresas, tive lá meus negócios, e agora tive esse convite de ser vice nessa chapa da eleição passada junto com a Ana, e a gente fez essa composição política que eu acho muito diferenciada, né, para o nosso local. São dois grupos políticos que ainda não tinham se misturados, vamos dizer assim, na política, né, não tinha nunca sido feita uma coligação com esses grupos políticos, e que realmente deu um resultado para o município, no meu ponto de vista. São obras importantes, obras estruturais, que a gente, através dessa força política, juntas, nós estamos levando para o nosso município. Agora, fala a verdade, não rolou nem uma brincadeirinha, tipo assim, ah, você vai ser visto de uma mulher. Ah, sempre tem, né, Paulo? Sempre tem aquela coisa, ah, a sua chefe é uma mulher, né, desse jeitinho. Mas a gente leva isso da maior naturalidade, porque realmente a mulher que eu estou aqui de perto dela é uma guerreira, é uma líder nossa, é uma líder da região hoje, Paulo. E, assim, a gente fica aprendendo com ela, aprendendo, assim, esse jeito tão descontraído de levar as coisas a sério, né, de uma forma resolutiva no dia a dia dentro da prefeitura. Hoje acabou isso, Ana Cláudia? Tem gente ainda que fala, mas você vai ter um homem como vice, uma coisa assim? Não, não existe, é tranquilo. É? Tranquilo. Todo mundo aprendeu a ver o seu valor. Ah, eles, eu lido muito bem, assim, com as pessoas, a gente participa muito dos bares, das festas, das feiras, e lá nós somos um conjunto, nós somos um só. Falando em conjunto, eu ouvi dizer que você canta. E encanto. E encanto. Dá pra cantar aqui? Ah, é difícil, mas a gente tenta. É, não trouxe o violão, né? O que você quer? Não trouxe o violão, mas pode cantar o que você quiser. O programa é seu. Ixi, sabe quando foge? Aham. Vamos tentar lembrar alguma coisa aqui, né? Cadê os tocadores? Cadê? Cadê os gaiteiros? Cadê os gaiteiros? Tem uma parte de uma música da Marília Mendonça que eu gosto que fala assim... Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado, quem está do nosso lado, só tem valor depois que perde. De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. Conhece? Conheço, conheço. É isso aí. A senhora gosta mais de música sertaneja? Gosto, gosto muito. De outro tipo de música também? E aí quando sai, você integra, você emenda. Quando você não lembra da letra, você coloca outra palavra e aí vai. E aí vai embora. Não é assim? Ainda mais numa roda. Não pode passar, Paula, é aperto. Quando você passar aperto é porque você não tem repertório. E em Caçu, o que é que tem pra fazer em Caçu? Como é que você se diverte aí lá? Como eu disse, a qualidade de vida em Caçu é muito legal. Eu participo de muitos grupos, da igreja, do truco, de canastra, de ciclismo, de pesca, dos terços. E lá, assim, cada dia você tem uma rotina. Tem o dia de ir na missa, o dia do truco, o dia da canastra, o dia de pesca. O dia da feira. O dia da feira. E aí a gente faz questão de não perder nada, sabe? Então, você fica contando o tempo pra chegar. A feirinha nossa lá de quarta-feira, eu vou te falar. Todo dia tem feira. Pode faltar o feirante, mas a gente não pode faltar porque é muito gostoso. E lá é um ponto de encontro dos amigos. A classe ruralista que participa como vendedores. E lá é um ponto de encontro. Onde você vai, você encontra um amigo, uma amiga que não se vê há muitos anos, né? Até você vê as crianças crescendo. Você vive ali no meio social. É muito gostoso a qualidade de vida em Caçu. É, pelo que a senhora está dizendo aí, isso lembra também muito a minha cidade, né? No meu tempo, não tanto quanto Caçu, que lá não tinha essas festas todas. Mas interessante, a senhora disse aí, ver as crianças crescendo, né? Isso. Quer dizer, vocês acabam criando um núcleo, um grupo familiar, um grupo de convívio, que é uma coisa que hoje em dia é muito raro, né? De existir, de acontecer. Isso é importante. Acaba que quando cresce, ela não sabe quem é filho de quem. Pois é. Se não conviver, a gente não sabe quem é filho de quem. E lá tem essa mania também, até hoje, de, ah, o Zé da Zilda, o... Claro. É, é o fulano de alguém, é o fulano de alguém sempre, né? Exatamente. É lá que tem. Como diz o outro, como todo bom goiano, lá também tem as feiras que a gente gosta muito, né? É o Paulo Bernings. A gente participa muito. É o Paulo Bernings da Record, é o Ivair Vice da Ana, é a Ana do Marcinho, é assim. É, mas a senhora pode dizer que o Paulo Bernings é da TV Brasil Central. Da TV Brasil Central. É da Fonte TV. Fonte TV. É da Lego TV. Político nato. Nada contra a Record, absolutamente, mas só para deixar claro, né? É que mudou, né? Ou nunca foi? Passei rapidamente por lá. Passou, né? Uma passagem muito breve, muito efêmera, efêmera mesmo, né? E vida que segue, né? Podemos. Quando é que a senhora seguiu sua vida, ou a hora que a senhora resolveu pensar um pouco nela, e falar, poxa vida, eu já fui tal coisa, já tive tal coisa, hoje eu não tenho. É história. Vida que segue. É. Quando é que a senhora disse isso? Não entendi a pergunta. Quando a senhora, de repente, para e pensa em coisas que a senhora já fez, a senhora fala, poxa, eu já fui, né? Por exemplo, a Ana da Record. Hoje não sou mais. Mas vida que segue. A senhora chegou a dizer isso alguma vez? Não. Não? Não. A senhora não tem esse negócio de vida que segue? Não, eu falo assim, eu não posso dizer assim, do que eu passei, ou talvez que não deu certo. Eu falo que cada um tem uma passagem, né? Eu, em toda a minha história, eu falo que há 10 anos eu faço jejum na quaresma. Isso é meu, não que eu conteste quem não faça. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo na vida. E eu procuro ter tudo do meu jeito. Porque ter tudo não é ter bens materiais, ter um número grande de amigos, mas aquele pouco que eu tenho é com qualidade. Então, eu seleciono onde eu quero viver, onde eu quero consumir, as pessoas que eu quero conviver. E aquilo que eu gosto de fazer. E daquilo, como você disse, vida que segue, praticamente tudo que a gente faz deu certo, né? Na sua história de vida. Quantas experiências, o seu currículo é muito amplo, já passou por quantas imprensas, né? Que você já trabalhou. Então, você tem um histórico muito grande, muito bonito. A sua história, você como um renome. Muitas pessoas que vão estar assistindo esse programa, vai falar, olha, eu queria estar naquele lugar. Eu queria sentar nessa cadeira. Entendeu, Paulo? Porque quando a gente está do lado de pessoas como você, a gente faz uma reflexão, no contexto geral, é muito importante por tudo que a gente passa. Você está aqui hoje por tudo que você passou. Então, isso é fruto do seu trabalho, da sua intelectualidade, né? E nós somos seus fãs por isso. Muito obrigado. Obrigado, né, Raí? Depois um elogio desse, né, Paulo? Mas eu também faço das palavras dela a minha. Para mim, a realização está aqui junto com você, participando de um bate-papo tão descontraído que nem parece ser uma entrevista, né? Não, não. Mas assim... É que é o contrário. E ver um ícone de Goiás, né? Você hoje, para a gente, é uma referência histórica de profissionalismo, de profissional que deu conta de fazer o seu papel dentro da comunidade e continua fazendo, muito bem feito. Obrigado. Mas quando eu disse vida que segue, eu não me referia exatamente a essa emissora, não referia a ninguém. Mas é porque a vida é assim mesmo, né? É. Cada época é um período, né? A gente, de repente, está em casa, está em meio àquela família toda, aquela coisa bonita e, de repente, você vai perdendo um, perdendo o outro, perdendo o outro. Você tem que tomar um rumo. Verdade. Aí você fala, fazer o que? Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. É nesse sentido que eu quis dizer. Eu tenho que fazer um pequeno intervalo aqui, estão me chamando ali para dizer, olha, intervalo, já passamos na metade do programa, como passa rápido, né? Mas eu volto para falar mais sobre política, tá bem? Ok. A gente volta já. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje você está conhecendo um pouco mais sobre uma cidade do extremo sudoeste goiano, que é a Caçu, e está conhecendo também os administradores daquela cidade, a prefeita Ana Cláudia Lemos e o vice-prefeito Ivair Guimarães. Prefeita, tem tanta coisa para a gente falar sobre o Caçu, mas eu vou deixar para a senhora começar a elencar os assuntos que ainda faltam a ser tratados sobre essa cidade. Tá certo. Eu não posso deixar de falar, Paulo, sobre a gestão do nosso governador, que no meu mandato passado, né, eu trabalhei dois anos junto com ele, eu falo que a minha reeleição eu devo gratidão a ele, porque nós não fomos da base do governador e ele, quando assumiu, ele assumiu com muita responsabilidade os repasses do município, ajudando então nosso grupo a administrar os recursos próprios. E naquela ocasião nós recapiamos as ruas de pedras, a parte baixa da cidade toda, nós fizemos muitas obras importantes para a nossa cidade, graças à administração do nosso governador. E agora não está sendo diferente nesse novo governo dele, nós temos uma geolar que corta o município, ela existe há mais de 40 anos e ela, alguns pontos desta rodovia, ela já tinha em torno de um metro e meio a dois metros de profundidade, porque todos que entravam iam escavando, fazendo ali um verdadeiro corredor de água, né, e com muita dificuldade de escoar as produções dali do município. E quando o governo Ronaldo Caiado assumiu, né, ele veio tratando com respeito, né, o produtor rural, investindo fortemente nessa GO, fez lá a ponte, levantamento dessa estrada, praticamente ela está quase toda levantada, embora é há pouco tempo que vem reconstruindo ela. Hoje nós temos uma estrada recuperada, sabe? Então eu tenho que agradecer também, né, o apoio que nós tivemos dos deputados, do governador, né, nós temos lá o deputado Adriano do Baldi, que ajudou muito, nós temos os senadores, né, que nós recebemos a ajuda do senador Luiz do Carmo, do senador Vanderlan, agora nós recebemos uma emenda para resolver um problema crônico da saúde de Caçu, que é a emenda do senador Jorge Cajuru, para ampliar o hospital e reformar, fazer as adequações de acordo com a vigilância, exige, para que nós tenhamos o alvará definitivo. Hoje realizam aproximadamente 15 cirurgias dentro do município por semana e o alvará, ele é provisório. Então, político nenhum teve interesse em correr atrás de adequar o hospital para a realidade de hoje, né, da população e hoje nós estamos já com esse recurso empenhado, através do nosso senador Jorge Cajuru, e com fé em Deus vai ser um marco do nosso governo, né, é, também a conquista do setor industrial, que o setor também existe há muitos anos e hoje nós estamos já, que dia será a licitação? Dia 27 abre a licitação. Dia 27 abre a licitação desse setor, é o setor produtivo do município, onde há muitas fábricas, tem fábrica de imóvel, tem oficinas mecânicas. Não adianta, Paulo, nós buscarmos novas empresas, novas indústrias, se nós não cuidarmos da existente, concorda? Claro. Então, nós temos que fomentar o comércio, fomentar a indústria de forma geral e hoje nós estamos investindo pesado nesse setor. Qual é o destaque da área produtiva de Caçú? Caçú produz mais do que? Caçú é forte no agro, nós temos uma usina de álcool, nós temos agora entrando a agricultura que está entrando fortemente, então Caçú, nós temos terras muito férteis e hoje nós temos cinco usinas instalando, já com previsão de instalar mais duas, Caçú está virando uma ilha. Nós temos o alagado lá agora pronto para investir no turismo, nós temos cinco condomínios de ranchos, de turistas de toda a região, então Caçú hoje se encontra bem atrativo. O que significa Caçú? Caçú, segundo os historiadores, lá tinha uma árvore que chamava Alcaçuz e colocaram o nome de Caçú, vindo dessa planta que lá existia e que era famosa para os fundadores. Mas nós não temos ao certo o estudo desse nome, que é realmente isso. Então alguém deu a ideia e colocou o nome através dessa planta. Alcaçuz. Alcaçuz. E virou Caçú. E virou Caçú. Está certo. Tem uma outra linha também de estudiosos que fala que ali os nossos colonizadores vieram de Minas Gerais e ali com a região de Uberaba tem um tal de Rio Caçú, que possivelmente poderia, chegando lá tinha o Ribeirão do Caçú que foi inundado agora com essas usinas hidrelétricas, que possivelmente chegou por ali e viu aquele rio, que era um ribeirão e já colocou o nome associando aquela região que possivelmente eles podem ter migrado naquela ocasião. Então tem essas duas vertentes que os nossos historiadores cultivam lá e colocam isso no, vamos dizer assim, no que é de verdade, ou de expectativa. Quantos habitantes tem Caçú? Paulo, nós estamos com 17 mil habitantes em torno, está sendo feito o recenseamento agora, não acabou de se fechar ainda, mas é uma cidade que tem uma população também flutuante, que tem, por exemplo, o pessoal que trabalha nessa usina de álcool que é muito grande, tem essas usinas hidrelétricas que teve na construção um pool ali de canteiro de obra muito grande. Eu destaco hoje a nossa economia como a questão hídrica. Nós somos hoje um município que produz muita energia e que ajuda o desenvolvimento do nosso país. São cinco usinas hidrelétricas, todas o EHE, em torno de cento e poucos megawatts de geração cada uma. Dessas, praticamente todas têm a casa de força dentro do nosso município e a gente fica entendendo que essa é a grande mola propulsora hoje da nossa economia, geração de energia. E o futebol, vice-prefeito, como é que anda? Inclusive, essa semana agora, ontem, nós participamos de uma final de um campeonato, temos lá o nosso Grêmio Desportivo Cassuense, que é tradicional, um time de mais de, se brincar, 40 anos, desde que eu era criancinha já existia o Grêmio Desportivo Cassuense e é daquele futebol acirrado. Tem os campeonatos de bairro, tem os campeonatos da fazenda e o pessoal vai com gosto. Essa final mesmo, Paulo, foi uma final eletrizante. Eu estava lá participando, representando inclusive a nossa prefeita e estava lá. 2x2 foi para os pênaltis e o tal do Grêmio, lá de Cassu, conseguiu ganhar o campeonato e parabéns a todos vocês pelas suas vitórias. A gente fica muito feliz, é um momento de descontração da nossa população, de lazer, um lazer muito sadio e que realmente movimenta muita gente lá. E que foi para a final, a empresa, Cadão Alimentos, uma empresa grande em Cassu, do charco que nós fizemos aqui a dia na TV. Os funcionários fizeram um time e eles foram para a final. Então, lá é forte. Pois é, o campeonato é campeonato? Esse campeonato foi um campeonato particular apoiado pelo município e a gente tem no nosso calendário, todo aniversário da cidade, a gente faz lá o campeonato municipal. Que é onde junta-se lá vários times, empresas, bairros, pessoal da fazenda, tem o pessoal lá do Correio da Ponte lá, que inclusive é a região da fazenda da prefeita, onde tem também um campo lá que é todo final de semana o povo está mandando ver no terrão. Um campinho de futebol ainda não apareceu? Um estádio de futebol? Lá nós temos, um estádio já tem, um arquibancado, ele está em construção. Nós temos lá, ele já está com um ótimo gramado, com uma irrigação moderna dessas que é digna de qualquer estádio grande. Inclusive, vamos agora, dentro dessas obras estruturantes que a Ana falou, estamos fazendo lá o vestiário, digno, um vestiário, uma obra lá de quase 300 mil reais, onde vai estar dando, vamos dizer assim, um conforto para esse pessoal. Tem o Grêmio que tem o seu campo próprio, né? Também gramado. Temos lá o ginásio nosso de esporte, muito grande, bem arrumadinho, né? Que atende lá o pessoal também do futsal. Falta agora o Cassuzão. Cassuzão? Sugestão pra nós aí, né? Nós temos os ícones, né, Ivair? O Alden, o Ti Pedro, o Reni, o Deus de Mar, o Hebinho, o Deus de Mar, o Desgatinho, os atletas nossos. Desgatinho, até o apelido dele é engraçado. Nós temos também o Reni, que foi o organizador, o Erli, que foi o organizador desse campeonato agora, ele é da Realce Modas, um parceiro do esporte. Como voluntário, ele organizou esse evento e o município apoiou. Que legal, sim, que legal, né? Quer dizer, um apoia daqui, outro ali, outro de lá e a coisa... Mas cada um tem a sua liberdade. Interessante dizer, Cassuz, exporta também, Paulo, bastante profissionais, né? Hoje nós temos Eduardo Ramos, que tá no Remo, se não me engano, já passou pelo Corinthians, passou pelo Goiás, é filho de Cassuz. Nós temos um conterrâneo nosso aqui em Goiânia, trabalhando no Atlético como médico, que é o Gleider, doutor Gleider, que inclusive é meu cunhado, especialista em joelho, viu? Ah, é? É, me dá o endereço depois. É o filho do Romeu, nosso pessoal lá de Cassuz também, que tá também na base do Atlético. Então, enfim, tem vários, se eu posso até cometer algum erro. Luiz Eduardo, que tá no... em Belo Horizonte. Neto do ex-prefeito. No Atlético. No Vila Nova. Ele voltou pro Vila Nova, né? E nós temos o seu sobrinho. Nós temos ali... Seu sobrinho tá onde? Graças a Deus, meu sobrinho tá na Espanha. Tá lá na Espanha fazendo uma temporada lá. Se Deus quiser, vai fazer uma boa temporada e vai ter um sucesso também. Novinho ainda, tá no time de segunda lá. Mas a gente fica muito feliz, porque o esporte de Cassuz sempre propiciou isso. Além do nosso lazer, a oportunidade, né? De tantos talentos mostrarem a sua arte pelo Brasilzão lá fora. E a cultura? Como é que anda a cultura lá? Lá tem um teatro? Tem alguma coisa assim? Paulo, nós temos uma cultura interessantíssima. Caçú já participou no passado de vários movimentos culturais do Estádio Goiás. Temos lá um troféu que a gente até brinca que é o nosso game, que é o nosso Oscar. Que é o Tiocô, né? Tiocô. O Tiocô foi pra Caçú um ano lá com o pessoal. Então tem um teatro. Minha filha gosta de um teatro. Ela é da Isa Gomes, né? Isa Gomes que fez a arte, né? Eu acho que foi essa mesmo. Então a gente fica assim. É uma cultura muito forte. Eu tenho o privilégio também de ter um. Você também tem. Tem. Parabéns, porque realmente nós temos muito orgulho do nosso lá de Caçú. É que reconhecia o valor do trabalho da pessoa pela cultura. Tem lá o professor José Farias, que é um ícone também na parte da cultura com a esposa. Nós temos um conselho. Nós temos lá uma academia de letras no Caçú, que se paramenta todo. Tem reunião regular, tem sede própria. Temos um museu. Eu acho isso clássico. Nós temos um teatro que é meio que adaptado, que é um centro cultural que a gente transforma em teatro para fazer essas apresentações. Mas sempre assim, num patamar mais, vamos dizer assim, de não ser tão profissional, né? Mas assim, a gente vê a força do povo. Mas é ali que surgem os grandes artistas, né? Com certeza. Ali que surgem os grandes artistas. Agora, e vai, eu ia te fazer uma pergunta. Fugiu, foi embora. O alemão passou aqui e levou. Depois volta. Mas era ainda sobre cultura que eu queria saber. Você falou sobre o Tiocô. Eu ia dizer alguma coisa, mas vamos lá. Vamos dizer outra. Nós temos a Elenise, uma artista plástica que está famosa. Ela trabalha mais, já teve exposição no exterior, trabalha mais para Minas, mas já tem exposição dela também em Goiânia. Também é um orgulho para a Caçú ter um artista daquele renome. Já sabe, bem estruturado. Uma obra excelente. Vejo esses tantos quadros bonitos aqui. Lembrei dela na hora que eu entrei. Nós temos a Cavalgada, a Festa do Peão, né? Tem Festa do Peão, né? Temos, todos os anos. A gente não estivemos na pandemia, mas é uma parceria de longa data do Poder Público com o Sindicato Rural e os comerciantes. E a gente sempre faz lá a famosa Expo Caçú, que é também uma referência no rodeio. Um rodeio de alta qualidade, com bons touros, bons nomes lá do esporte que vai competir lá, devido até a premiação e a estrutura, a organização que a gente tem lá. É uma parceria muito forte com o Sindicato Rural, a SICA, a Associação dos Comerciantes. E a gente tem esse orgulho também de ter isso no nosso calendário cultural lá também. Que legal. O que eu queria saber, na verdade, também é o seguinte, vocês estão enumerando aí tantos exemplos, tantos casos de pessoas que se destacam em várias áreas. E eu queria saber, e na política? Aqui, por exemplo, o governo do estado de Goiás, tem algum caçuense que participa do governo? Ou da prefeitura de Goiânia, ou em outra prefeitura, outro estado? Nós já tivemos um secretário aqui em Goiânia, que foi o Tiago... Miguel Tiago. Miguel Tiago, que foi secretário, se não me engano, na época do Iris Rezende, lá atrás. Miguel Tiago era do transporte, né? É, eu acho que foi da Comur, do transporte, uma coisa assim. E fica aqui, governador. Nós lá de Caçul estamos precisando de uma representação melhor aí no seu governo, viu? Aqui tem companheiro, mas precisamos de mais espaço. Temos a Zoraida. Temos a Zoraida, que trabalha aqui no governo também, no segundo escalão. Mas eu acho que Caçul, pela pujança econômica, pelo companheirismo, comprometimento político, nós estamos merecendo aí um espaço maiorzinho aí no nosso cenário político estadual, viu? É, já cê viu, né? A provocação, né? No bom sentido, né? No bom sentido, viu, governador? Ouça bem. No bom sentido. O que é que falta lá na sua cidade, assim, que todo mundo reclama para a senhora e nunca chega, nunca vem? O que é que está faltando lá? Falta o investimento no turismo. Turismo? Turismo. Hoje a cidade já está, assim, vamos dizer, 60% preparada para receber o turismo. Mas nós precisamos de dar apoio para o investimento em hotelaria, praça de alimentação, investimento também na logística da cidade, fazer um anel viário, as entradas da cidade, nós preparamos já para receber os portais, mas nós não tivemos condição financeira ainda de construí-los. Nós vamos agora preparando, nós estamos com um projeto preparando para iluminar a ponte da chegada da cidade. Nós precisamos de dar o embelezamento que a cidade tem, entendeu? Para receber os turistas e investir no turismo. Quer dizer, dar à cidade o embelezamento que ela merece, né? Isso. Que ela merece. Eu falo isso, Paulo, assim, já é antiga essa reivindicação da população desde quando começou a formar esses lagos. Nós temos belíssimas cachoeiras no Rio Claro, belíssimas. São cataratas que dificilmente se vê e tem esses lagos que se formaram ao pé dessas cachoeiras. E são investimentos pesados para um município pequeno. Mas nós temos aí o compromisso, junto com a Ana, de correr atrás desses recursos que são obras estruturantes, de conseguir levar, vamos dizer assim, uma pavimentação pelo menos para esse ribeirão do Caçul que eu te falei, que é onde na criação da usina e da elétrica ficou destinada para o município fazer empreendimentos na área turística ali. Então a gente pode fazer alguma coisa ali que dê essa amplitude para poder atender e atrair também a iniciativa privada a poder investir em hotéis, em restaurantes, em bares, para que possa estar recebendo muito bem o turista lá na cidade de Caçul. E fica aqui o reforço do convite para que você possa ir lá no nosso município conhecer essas belezas naturais que eu estou dizendo. Muito obrigado. E lá fica também o convite para os seus telespectadores. A gente está dizendo que não tem infraestrutura, mas dá para a gente atender e recebemos muito bem, viu? Pode ter certeza se você for para Caçul, lá a gente vai estar de braços abertos para poder acolher vocês. Temos uma malha hotereira até boa, em virtude dessas construções, criou-se essa estrutura mínima lá já. Que legal. Paula, mais ou menos uns oito, nove anos atrás, na época do ex-prefeito, ele deu uma autorização para construir usina em cima dessas cachoeiras, em cima, no aparato das cachoeiras. E juntamente com a maçonaria e a associação comercial, eu encabecei uma ação civil onde nós impedimos a construção das usinas. E hoje nós temos esses saltos, eu posso dizer que participei da história deles. E hoje nós estamos já com o projeto pronto para fazer uma prainha artificial nessa ponte do Ribeirão, que é o antigo Ribeirão do Caçul, que formou um alagado. Nós vamos programar lá uma prainha para o turista de Caçul. Mas se vocês falam do Caçul, eu vou a Caçul, estou em Caçul ou estou no Caçul? Como é que é? Estou em Caçul. Em Caçul. Em Caçul. Mas vocês carinhosamente falam no Caçul. É, justamente. Porque tem a impressão que ele é nosso, né? No Caçul. Eu não estou aqui no Caçul, vem para cá. Exatamente. É porque em, em, né, no, no é nosso, no é familiar, né? É a mesma coisa que dizer, estou aqui no Goiás, né? No Goiás. Lá em São Paulo, muita gente fala isso, né? Se ela está morando no Goiás, estou... É o estilo carinhoso, não só grotesco, mas carinhoso. É, verdade. Que música a senhora cantaria na inauguração de um festival de música que abrisse um festival grandioso de artes dentro da sua cidade? Qual seria uma música? Dentro da minha cidade? Dentro da sua cidade. Que música seria essa para marcar mesmo a presença? Que música marcaria a cidade de Caçul? São várias. Caçul tem um hino muito lindo. É? Nossa, o hino de Caçul te estremece. O que ele fala? Ele fala da terra boa, hospitaleira, de gente obreira. Muito linda. O hino, a letra é muito linda. Uma hora você ouve. Bravo, caiapó guerreiro, foi quem primeiro esses ares respirou. Começa por aí. Depois veio os bandeirantes. Ouro e diamante, não achando, se mandou. Muito lindo o hino. É. O vice-prefeito está se lembrando aqui de trechos. É, a gente sempre usa ele porque é a cultura, nós tentamos ensinar para os nossos jovens respeitar a cidade através do seu hino. Porque o hino, ele fala tudo da cidade. Depois eu vou te mandar a letrinha dele. Legal. É como o hino de Goiás também, que passou a ser executado oficialmente nos eventos agora. por determinação do governador Ronaldo Caiado. Ele acha também isso, que precisa se valorizar esse hino. O hino, ele é oficial. Ele tem ouvido, tem sido ouvido juntamente com outros hinos em eventos importantes. E as pessoas, no início, se assustaram, porque falam também de índios, falam do Anhanguera, aquela coisa toda, do fogo que ele botou na água, que não era água. Enfim, as pessoas acham que aquilo depõe contra Goiás. Muita gente foi contra, mas depois entendeu que não. O espírito não é esse. Aquilo existiu, é um fato histórico. É uma cultura nossa. Está nos livros, que a gente leu, estudou. Então, por que a gente vai negar ou vai querer mudar uma história a partir de um hino? Exatamente. Inclusive, lá em Caçu, a gente tem esse ritual nos nossos eventos. Hino a Caçu, hino a Goiás e o nosso hino brasileiro. Todas, todos a gente faz os três. Isso vai já levar essa mesma mentalidade de dar o civismo, de dar o patriotismo, para que nossos jovens possam ter orgulho da cidade, do Estado e da região que ele nasceu. E as pessoas cantam direitinho os hinos? Os meninos não faz igual eu, não. Não tropica, não. Eles cantam de verdade, viu, Paulo? A palhinha do hino. Compensa que no final do programa você dá uma palhinha do hino lá. Quem escreveu o nosso hino mora aqui? Mora, é o atual, ele é advogado, já foi secretário do Caçu, secretário da administração, nos anos antigos, mais tempo, e hoje ele é aposentado, mora aqui, vizinho seu, aqui em Goiânia. É mesmo? Mesmo. É o autor do hino. Mora no Goiânia. Autor do hino é Caçu. A esposa dele foi professora? Foi. Minha professora, inclusive. Parente meu, viu? Que legal, é mesmo? É. Eu estou te falando que lá é tudo uma família só, né? Sai do mesmo sangue. É isso. Ivair Guimarães, ele que é vice-prefeito de Caçu, pelo PP, o Partido Progressistas. Foi um prazer conhecê-lo, um prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo. Uma boa noite para vocês. Levem o nosso abraço para o pessoal de Caçu. Do Caçu. Do Caçu. Fico muito feliz. Paulo, hoje para mim é um dia especial na minha vida. Vou guardar esse programa que a gente participou com você aqui. E eu quero aqui chamar os seus telespectadores e você reforçar o convite para que conheça lá pessoalmente a nossa cidade. E parabéns pelo seu programa. Parabéns pela sua trajetória de vida. Você realmente é um exemplo de Goiano para nós. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Agradeço também a Ana Cláudia Lemos, que é prefeita de Caçu, prefeita reeleita, já é pela segunda vez prefeita de Caçu. E o futuro diz para a senhora que a senhora será o que mesmo? O futuro a Deus pertence. Ah, não. Deus é bonzinho, ele reparte algumas coisas com a gente. O que for de ser, está escrito, a gente não sabe, a longo prazo, nós não temos como mensurar algo aí futuro, principalmente político, porque nós temos que contar com a condição de oportunidade ainda, de espaço talvez para ter acesso às lideranças políticas da região. Eu sei que um próximo passo que seria aberto a nós seria candidatura a deputada, poderia ser estadual, o Caçu nunca teve. Já tivemos candidatos, mas não eleitos. Cachoeira Alta teve o doutor Paulo Rodrigues, depois ele foi para o PCM, inclusive meu padrinho de casamento. Na época ele teve uma oportunidade, que foi presidente da Amesbo, que é a Associação dos Municípios Goianos, lá do Distrito do Oeste Goiano. E ele, na ocasião, ele se candidatou e se tornou deputado estadual. Mas ser deputado em uma região lá na ponta, de municípios pequenos, é complicado. Nós temos que olhar isso aí com muito carinho. E você está me devendo mais uma agenda lá com o Reginaldo, que eu tenho lá nessa empresa parceira 50 quilos de charque para fazer para a emissora do Pande lá, viu? Ah, é? A TBC. Os companheiros, né? Obrigado. Que aqui é dia quase que só a diretoria ali, que participou da nossa farrinha, mas nós vamos voltar. Não vai faltar oportunidade, para ter certeza. Levar o nosso governador lá para degustar, né? É, oi. Obrigado a senhora também pela participação, foi um prazer conhecer, era muito simpático, o senhor também muito simpático. Muito obrigado a vocês. Eu fiquei, assim, lisonjeada em poder vir participar de uma entrevista com você, na sua casa, no seu lar, né? Como o Caçu. Caçu, lá nós recebemos as pessoas de braços abertos nas nossas casas, na prefeitura, nas praças, onde nós estamos, nós temos o costume de receber as pessoas, porque a cidade como um todo, ela é nossa. A gente fala no Caçu porque dá um sentido de ser nosso, né? De ser nosso, da família, do amigo, então eu fiquei muito feliz de poder participar de uma entrevista na sua casa. E eu também, de poder recebê-los aqui em casa. Atenção, Caçu, grande abraço, né, para todos vocês, obrigado pela companhia e foi um prazer receber esses dois representantes aí da cidade de vocês, dois belíssimos representantes da cidade de vocês. Um grande abraço, bom final de semana e a gente volta no domingo que vem. Até lá.